Uma boa líder deve alimentar a esperança. Heróis e feras são tirados do mesmo papel. Tempestade! Brilhar! Esse foi só o prólogo. Sumiram! Essa é a minha história e ela vai continuar. Ombros para baixo, cabeça erguida, postura. Tentativa corajosa. Só tenho dinheiro em papel. O papel corta! Não vejo a hora do banquete depois de tudo isso. Faço a minha própria sorte. Sempre fui a heroína da minha história. Só nunca tinha percebido. Voe! Mostra a sua habilidade. Tenho sorte, pelo visto. Estou ansiosa pelos fogos de artifício. Me! A pergunta não é uma lenda pode mudar, mas quais mudanças faremos? Amassei! Lendas são contadas em palavras e atos. Perdeu sua deixa. Até os protagonistas precisam de descanso. Quando outros fugirem, olhe para quem ficou. Continua. Zaira, a nossa história não precisa terminar assim. Dobre! A vida era mais fácil sendo figurante. Qualquer um pode assumir a liderança. É só dar o primeiro passo. Não precisa carregar essa história sozinha, Sivir. Deixa que eu tomo a frente. Eu estou um nível acima. Conta outra história. Todos têm sua própria história para contar. Vamos começar. Achei que fôssemos ter fogos. Um novo ato começa. História. Dois. Vão precisar de mais. Travamos grandes batalhas para resguardar simples alegrias. Confronto final. Todos nascemos para fazer história. Fica vendo. Vocês aceitam envelopes vermelhos? Um. Fiquei nas sombras por muito tempo. É hora de caminhar para a luz. Não posso decepcioná-los. Engraçado como um encontro fortuito pode mudar seu mundo inteiro. Cuidado. Você tem poder para mudar, galho. Mas tem que querer. O gran finale. Fim da história. Quatro? Propício. Eu estou pronta para os fogos. Passo a passo. Mais um capítulo. Podemos ser heróis. Até as lendas podem mudar. Sou prova disso. Me ajudem. Encontre sua própria lenda, Wukong. Levante e lute. Vamos virar a página. Não. Aquilo foi revigorante. Recomece. Sorte é trabalho duro com outro nome. Fábulas podem mudar a cada relato, mas a essência permanece. Fim do ato 3. Fim do ato 3. É hora de dar tchau. Todos os papéis são importantes. E os atores também. Desce. Preciso de uma coisa mais afiada. Tente com mais emoção. Ninguém pode me ver tropeçar. Eu faço parte do seu povo, Garen. Isso não mudou. Retalhar! Papel, histórias, ambos têm dois lados e um potencial infinito. Eu estou com você. Novo ano, novo início, novo mundo. Você me subestimou, Garen. Tenta aprender com o seu erro. Cada família é uma história contada pelos parentes. Heróis, vilões, o seu papel depende da história contada. Realmente, heróis vêm de tudo o que é canto. Vermelho de raiva? Tem um buraco na sua defesa. Minha! Furador! Comerço! Que papelão! Dilacerar! Eu amo meu povo, minha lenda. Eu quero um futuro melhor para todos.